O amor genuíno não é se apegar a ninguém Saber que você não é dono de outra pessoa Mesmo que eu ame, se ela não me ama Eu quero que ela seja feliz Mesmo que eu não faça parte dos planos dela Eu sou e acredito no amor genuíno Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Isto é o amor genuíno O amor genuíno